Fala rapaziada, beleza? Mano aqui quem tá falando PH e vocês viram a mais um vídeo do meu canal Trazendo mais um vídeozinho aí velho, falando sobre o Battle Royale e as novidades que vão chegar aí na próxima season Ou ao decorrer das atualizações do COD Mobile Não temos certeza quando vai chegar, mas sabemos que vai chegar mano Então rapaziada, teve um beta teste mais cedo aí, global, que era um Call of Duty Que daria pra você ver as novidades, coisas que já estão pra chegar no COD Mobile e tudo mais Então eu vou tentar trazer tudo aí em vídeos pra vocês acompanharem e me ajudarem aí também mano É um ajudando o outro e vamos que vamos rapaziada Então clã, a GKS chegou aí como a nova arma, uma das novas armas no caso né, do Battle Royale Chegou ela, chegou a Malwar e também cara, a queridíssima, a queridíssima mesmo DLQ, 33 rapaziada, a sniper mais usada aí, mais amada do game, chegou no Battle Royale Eu quero ver se ela realmente boa aqui, porque a arte que dá pra fazer um estrago Quero ver se a DLQ vai ser boa igual ela é no MJ mano Aí eu vou querer jogar com ela direto Então é isso rapaziada, entre essas três armas aí, qual você mais gostou? Pra mim, a melhorzinha de todos aqui é a DLQ realmente E a GKS como segunda menor, como terceira Porque a GKS aí é uma arma nova E é uma arma que tá sendo muito, mas muito usada mesmo Então no Battle Royale vai ser um ponto muito positivo Porque realmente tem umas armas que são muito ruins no Battle Royale Mas acho que a GKS ele vai brigar com a PDW rapaziada De armas foram isso clã E tem mais novidade Pra vocês que não sabem também O modo Warfire Ele chegou aí no Battle Royale já faz muito tempo Só que ele chegava sazonalmente Ficava durante um tempo e depois saia Ficava e saia e era isso mano Mas agora ele vai ficar eternamente no game A não ser que o COD Mobile, a Garena, o Activision queira tirar ele Mas ele entrou pra ficar fixo no modo No modo Battle Royale E também agora vai dar pra fazer sala privada No modo 20 vs 20 Que é esse modo Warfire Que é maneiro pra caraca velho Todo mundo vai ficar se matando Vai ficar legal Se fizesse um campeonato ou algo do tipo Com esse modo seria muito maneiro Mas muito maneiro mesmo Então essa daí é a segunda novidade E a terceira que vocês já sabem mano É esse novo especialista aqui Por ter gás Pra vocês que não sabem Vou deixar o vídeo passando aí de fundo Ele é um especialista que você fica Tipo totalmente transparente Mas dá pra você ser espotado assim mano Quando você atira Acaba todo o seu especialista Então realmente ele é mais pra você Viver em um confronto Usar o seu especialista E correr daquele local E se camperar ou algo do tipo É bom pra fazer isso Ele é um especialista mediano pra bom Não sei se vai ser tão usado assim Porque pode ser bom pra um lado E ruim pra o outro Mas eu curti Eu achei bem da hora Porque ele fica todo transparente Dá pra fugir Meter fuga nos caras Caso tenha um squad atrás de você Mas também rapaz Vai ter um ponto negativo nele Que você fica transparente Mas meio que dá pra ver O esboço do corpo do seu boneco Tá ligado? Então não é totalmente transparente Você vai conseguir Ter visto e tudo mais Mas de longe assim Os caras praticamente não vão te ver Então Querendo ou não É um bom especialista aí Eu acho que eu vou Testar ele quando chegar E vou querer muito usar ele Então é isso rapaziada De novidade no Battle Royale Por enquanto é só isso Eu vou tentar trazer Mais vídeos ainda hoje Falando sobre O novo especialista que chegou O novo mapa E tudo mais Então é isso aí Clã Beijão do PH Falou E Fui